Boa tarde então, Embriologia Geral, GSA 107, turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto hoje é gametogênese e meiose, que faz parte do processo. Então nós vamos dar uma olhada na meiose e depois vamos falar da gametogênese propriamente dita. Então eu quero começar por aqui. Se nós pegarmos uma célula hipotética com 24 horas de período de vida, 24, tá? Nós vamos ver que provavelmente ela vai despender 22 horas num processo chamado intérfase. E duas horas na divisão celular propriamente dita, chamada de cariocinese. Ao final da cariocinese, a gente tem um período de separação do citoplasma, que é a citocinese. Bem, a intérfase é o período de preparação para essa divisão celular. nela você tem o G1, que é crescimento celular, você tem o G2, que é crescimento celular novamente, e entre os dois você tem a fase chamada S. G é do inglês Growth, crescimento. Então ela cresce, multiplica o seu conteúdo interno, inclusive o H nelas, para dar para as células filhas que podem ser formadas, tanto no G1 quanto no G2. E na fase S intermediária ali, ela vai pegar e vai duplicar o material genético. Nós podemos ter uma célula também que não esteja em G1, nem S, nem G2, mas ainda assim em térfase. É o chamado G0. O G0 é quando a célula está com o metabolismo dela normal, mas não está se preparando para a divisão celular. Então pega uma célula, por exemplo, que dure, igual a célula da cartilagem, que dure 4 anos. Ela não vai permanecer 4 anos se dividindo, claro que não. Ela vai estar a maioria do tempo em G0, tendo o metabolismo dela, mas não se preocupando com a divisão celular. Quando ela for se preocupar para se dividir, ela entra em G1, passa por S e entra em G2. Ok? Tudo bem? Bem, não é repouso porque repouso é uma palavra infeliz, porque ela está com o metabolismo dela normal. Ela está em repouso em relação à reprodução, aí sim. Mas em relação ao restante do metabolismo, não. Bem, aqui nós temos na cariocinese aquilo que vocês conhecem. Prófase. Prometáfase. Algumas pessoas não conhecem essa fase, eu vou explicar daqui a pouco. Metáfase. Anáfase. E telófase. Certo? Então quando a gente fala de divisão celular, a gente sempre fala disso, mas a gente se esquece que antes disso tem uma preparação. Sem essa preparação não dá para ocorrer essa divisão celular cariocinese. E que depois, obrigatoriamente, tem que ter uma separação de citoplasma. Uma citocinese. Tá? Só lembrando que a citocinese, na espécie humana, nos organismos superiores, ela é uma citocinese centrípeta. Ou seja, de fora para dentro. Então, tem duas células aqui. Quando ela for se dividir, vai fazer um suplo de clivagem aqui assim, ó. Sempre em direção ao centro. Tá vendo? Começando lá de fora e indo em direção ao centro. Isso a gente chama citocinese centrípeta ou por estrangulamento. Ok? Tranquilo? Agora, vamos conversar sobre divisões celulares. Existem dois tipos de divisão celular nos organismos superiores. Mitose e meiose. Mitose não me interessa. Ela vai ocorrer nos nossos organismos para crescimento, substituição de células doentes e células senescentes, células velhas. Tá? E o que vai me interessar é a divisão celular que vai ocorrer nas gônadas. A chamada meiose. Essa meiose ocorre então nas gônadas. Gônadas são testículos masculinos e ovários femininos. Ela visa a formação dos gametas. Gametas são células com metade do material genético. A gente diz que são células haploides. Ou células chamadas N. Tá? Na espécie humana, então, seriam células com 23 cromossomos. Já uma célula do corpo uma célula somática que a gente fala célula somática é uma célula que ao invés de ter 23, ela tem 23 mais 23, ou seja, 46 pares. Esse 23 vieram do gameta feminino e esses 23 vieram do gameta masculino. Esse processo de união a gente chama de fertilização ou fecundação, não é isso? Certo? Tudo bem? Então, bola na botânica. A forma dominante nossa é a forma diploide. Tá? Que leva mais tempo. A forma haploide é de geração curta. Por quê? Porque ela dura só naquele momento na forma de gameta. Então, a gente junta os dois gametas e forma organismos diploides. Ok? Tudo bem? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente forma gameta? Obviamente, para que a gente possa manter o número de cromossomos da espécie. Não viraria uma bagunça e não funcionaria. Ok? Tudo bem? Tá? Então, a meose é esse tipo de divisão celular. Na realidade, a meose ela tem dois tipos, duas fases. Duas fases. A chamada meiose 1 e a chamada meiose 2. Esse 1 pode ser assim em romano, pode ser em arápido também. Tá? Então, pode ser de uma forma de outra. Bem, a meiose 1 é uma divisão que a gente chama reducional. Por quê? Porque nela entra uma célula 2N igual a 46. Tá? Vamos fazer assim. E vão gerar duas células. N igual a 23. 23. Ou seja, ela é reducional porque na primeira meiose, na meiose 1, ocorre uma separação desses pares de cromossomos. Tá? Já a meiose 2 é a chamada equacional. Por quê? Porque nela se mantém, não é? Entra duas células N igual a 23. Dando origem a 4 células N também. N, N, N e N. Igual a 23. 23, 23, 23 e 23. Como a gente consegue fazer isso? Porque aqui na meiose 2 ocorre a separação de cromáticos. Enquanto na meiose 1 ocorre a separação de homólogos. Escrevi aqui, ó. Pequenininho, mas dá pra ler. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no que que é isso? Dar uma relembrada nessa história que a gente tem pra vocês entenderem melhor. Mostrar no modelo pra vocês entenderem. Tá? Pegar. Bem, nós estamos pelo pedro já sei que não é isso. Deixa eu pôr por cima. Tá aqui? Também não. vai lá embaixo. Vai. Faz favor pra mim, isso não é? Na caridade. Qual caixa? A caixa rosa de baixo. Tira esse modelo de cima. Pode pôr aqui no chão. Puxa a caixa rosa pra mim. Eu, como diz o pessoal na roça, eu estou descadeirado. E ontem à noite eu tive febre, dor de cabeça horrível e tô super derrubado. Hoje eu tô vindo aqui da aula mais na raça mesmo porque eu não quero que atrase. Mas obrigado, cara. Eu só consegui vir porque eu terminei minha aula de manhã correndo, fui pra casa e dei uma dormida porque sei o que que tá acontecendo tô meio derrubado. Tá? Então tenha um pouco de paciência comigo hoje porque eu tô lutando. Tirar esse daqui, tá? Tá? Tirar esse carinha daqui. Tá bom? Pronto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Isso é um cariótipo. O que que é um cariótipo? Você dá uma droga pra célula, aplica nas células uma droga. Essa droga vai fazer com que os cromossomos fiquem parados, parem a divisão celular na sua fase mais renovelada que é a metáfase. Então aqui, ó. Quando a gente olha isso é uma célula humana. Então nós temos, ó. Olha. Um cromossomo aqui, ó. Que é o maior deles. É o número 1. Eu pintei ele de azul e amarelo pra mostrar pra vocês que eu tenho um par igual a ele aqui também. Número 1, tá vendo? Então são dois números 1. Um que vier... Um número 1 que veio da minha mãe. Um número 1 que veio da minha mãe tá aqui. E o número 1 que veio do meu pai. Tá? Então cada célula minha tem isso aqui dentro do núcleo dela. Ela tem 46 cromossomos. 23 e 23. Se a gente der uma olhada sempre aos pares. O maior é o 1 e o menor é esse carinha aqui, ó. É o 22. Tá? Mas não são 23? Sim. Nós temos um especial que é esse aqui, ó. No meu caso é um Y. Pequenininho, tá vendo? Inclusive menor que o 22. Então eu não sou menina então eu tiro isso aqui fora, ó. Tá? Pronto. E vou juntar com o que veio da minha mãe pra mim. Minha mãe só tem pra me dar o X, concorda? Eu sou assim. 23 XY. Agora pode contar que tem 46. Tá? Tudo bem? Se fosse uma menina eram 2X. Esses aqui, ó. Esses aqui são cromossomos sexuais. Tá? E esses aqui são cromossomos que cuidam das 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 nossas outras características que não são sexuais. A gente chama esses aqui de autossomos. então todos eles eu vou pegar o terceiro aqui, ó. Esse é o número 3, tá vendo? Eu tenho um 3 que eu recebi da minha mãe e tem um 3 que eu recebi do meu pai. São homólogos. Por que que eles são homólogos? Eu pedi pra pintar pra me facilitar a vida. Tá? A gente quando faz o cariótipo a gente usa um corante que vai justamente marcar bandas cada cromossomo tem uma banda num local específico que serve pra identificá-lo. Então a gente não só identifica pelo tamanho mas a gente identifica também pelas bandas. Tá? E o que que acontece? Eles estão enovelados você faz o que? Eles vão arrebentar. Vocês já viram aquela lâmina de raiz de cebola? Que tem uns cromossomos enovelados ali? É tipo aquilo. Aí você pega põe no microscópio dá uma um zoom máximo que você conseguir e bate a foto. Aí quando eu tava lá na genética lá na UFMG a gente a gente fazia um cariótipo brincava de fazer o cariótipo o professor dava a foto a gente recortava o cromossomo e tentava juntar os pares. Tá? Eu prefiro fazer aqui com os meus modelinhos. Então a gente já tem uns pares aqui tá vendo? Certo? Então sempre aos pares. Eles têm bandas iguais e têm genes que tratam das mesmas características na mesma região. As bandas não são genes tá? Isso aí tem que estar claro pra cabeça de vocês. Os genes podem estar nas bandas mas podem estar na região onde você não tem banda. Tá bom? Então o que que acontece? Esse cromossomo tem os mesmos genes que esse. Um gene pode ser igual ao outro. A gente chama isso de quê? Homozigoto. Podem ser recessivos ou dominantes, não é? Lembra lá da genética básica da básica? Né? Mas pode ser diferentes. Você tem um dominante e um recessivo. Aí a gente chama isso de héterozigoto. Não é assim que a gente aprende na genética? Tá? Bem o que que vai acontecer na meiose 1? Vai ter um pareamento dos homólogos. Todos vão se parear. Então esse se pareou com esse. Vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sétimo aqui. Sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se pareou com ele. Tá vendo? Com o homólogo dele. E aí, na primeira divisão da meiose, você vai separar os homólogos ao acaso. Ou seja, um desses representantes do par aqui vai para uma célula. A outra, ao acaso, vai para outra célula. E assim você vai formar duas células, cada uma com vinte e três promoções. qual que é o esquema? Os azuis todos vão para um lado? E todos vermelhos para o outro? Não. Isso é só uma possibilidade. Então todas as possibilidades são possíveis aqui, porque é casual. E isso, obviamente, gera variabilidade genética. Já que os cromossomos podem não ter os mesmos genes. E normalmente não tem. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então esses são os cromossomos que a gente chama de homólogos. Lembram disso, né? Vou guardar aqui. Tem um númerozinho atrás, a gente fez para facilitar a vida da gente. Mas, eu ainda peguei errado. Eu peguei um oito e um sete. Tudo bem? Tá assim. O que acontece? Então o cromossomo, quando a gente fala de cromossomo, a gente pensa em uma estrutura assim. O que esse cromossomo tem? Ele tem regiões terminais diferentes. Está vendo? A gente chama de satélites de um lado. E no outro lado ele tem uma região que chama telômero. Para que serve esse telômero? Para controlar quantas vezes a célula vai se dividir. Quando o telômero vai se encurtando, toda vez que ela se divide, ele se encurta. E daqui a pouco, ele ficou tão pequenininho que ela não pode mais se dividir. Então para isso que servem os telômeros. Tá? Olha as bandinhas aqui. Engraçado, né, Gé? Você está mostrando um cromossomo só com um bracinho. É, na gente normalmente ele fica com um bracinho só. Só quando ele vai se dividir que ele gera um segundo bracinho. Ou seja, o cromossomo vai ficar com duas cromaxi mãos. Certo? Essa aqui é uma delas. Essa aqui é outra. Essa é exatamente igual a essa. Ah, mas eu não estou vendo que elas são iguais. É porque eu pedi para a menina colocar o DNA aqui, de um lado só para a gente lembrar que tem DNA aqui, 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 aqui. Ok? Tudo bem? Outra coisa. Todo cromossomo tem dois bracinhos, tá vendo? Que podem ser do mesmo tamanho, mas podem ser diferentes. É o que a gente chama de braço longo e braço curto. Esse é o braço curto e esse é o braço longo. Tá? O que que acontece? Há uma constrição no DNA. Aqui, ó. Como é que eu chamo essa constrição? Centrômero. Tá? E nela vai se juntar um complexo de proteínas. Tá aqui, ó. Chama-se cinetócoro. O que que esse cinetócoro faz? As símbolos do fuso vão se ligar aqui e vão puxar essa parte para lá para ela se separar dessa. Então, as símbolos do fuso se ligam de um lado do outro e as duas cromáticos irmãs se separam. Então, isso aqui é o quê? Um cromossomo formado por duas cromáticos. Isso aqui. Um cromossomo também. Formado por uma cromática. Então, como é que você consegue se você pensar em termos matemáticos? Ali ficou estranho, né? Tem uma duplicação do DNA só lá em cima, só antes da primeira divisão. Aí, no final, o que aconteceu? entraram duas células com 23 cromossomos. E originaram quatro células cada uma com 23. Ou seja, dobrou a quantidade de cromossomos. Não é bem isso. O que na realidade acontece é que na segunda divisão separam-se as cromáticos irmãs. E aí, os cromossomos aqui no final, cada um tem metade do material genético, já que você separou as cromáticos irmãs, metade do DNA. Mas, ainda assim, são cromossomos. Concorda comigo? Mas que não estão mais duplicados. Tudo bem? Estão acompanhando? lembram-se dessa história? Bem, se você se lembra, se está tudo tranquilo, eu vou seguir agora à frente para contar sobre a divisão celular. Tudo bem? Está tranquilo? Então, vocês sabem a diferença do que é uma cromática irmã, o que é um cromossomo, o que é um cromossomo homólogo, o que é um telômero, o que é um centrômero, o que é um cinetócoro. Está tudo bem em relação a isso? Está bom. Vou cobrar, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar dali um monte de caixas e nós vamos revisar a divisão celular aqui. Então, lembre-se, nós temos duas divisões, meiose 1 e meiose 2. Então, você tem, na meiose 1, todas as fases são indicadas pelo número 1. Prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na segunda divisão, repete-se os nomes. A gente vai ter o quê? Prófase 2, prometáfase, olha o símbolo que eu já estou usando, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Entre uma e outra, eu tenho uma fase que se chama intersinese. Intersinese. Tudo bem? Ficou cortado, ficou estranho, não é? Intersi. Intersinese entre elas? É, néz. Vamos pensar numa coisa? A intersinese é igual a intérfase? Não. Na intersinese pode acontecer crescimento celular? Pode. Mas na intersinese não acontece duplicação do material genético. É uma fase entre a primeira e a segunda divisão em que a célula vai ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ela entra na segunda divisão. Se não tiver tudo ok, ela espera. Se o ambiente não modificar a tempo dela poder se dividir, ela se mata. Porque ela entra em apoptose, ou seja, ela não pode ir para frente, não pode ir para trás. para não criar problema, ela se mata. Uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça da gente, aí eu aguento com mais tempo. Uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça da gente é que nossas células têm uma característica que se chama altruísmo. O que é altruísmo? Quem me fala o significado da palavra? Quem me ajuda? Falar assim, Pô, cara, você é muito altruísta. O que eu quero dizer com isso? Altruísmo é a tendência de... Eu acho que é de um dos organismos de uma espécie e a idade de um dos outros. Isso. Nosso corpo tem 70 trilhões de células. E para funcionar em comunidade, a gente tem que ter células altruístas. Como assim? Se a célula tem algum problema, ela prefere se matar, ou seja, como unidade estrutural é prejuízo para ela, mas ela prefere se matar do que causar um prejuízo para o grupo. Se ela causa prejuízo para o grupo, acontece uma coisa que vocês conhecem. Câncer. O que é o câncer? Você tem mais de 80 tipos diferentes de câncer. Na realidade, eles dizem que é até mais do que isso. Cada câncer é uma doença diferente. Cada câncer tem características diferentes. Tanto é que os cânceres são separados em famílias. Agora, todo e qualquer câncer tem uma característica. A célula perde a capacidade dela de ser altruísta. E como ela deixa de ser altruísta, ela acaba causando problemas no grupo. Ela se multiplica mais ela se multiplica mais para se multiplicar mais ela vai ter que ter mais nutrientes e ao retirar nutrientes do meio ela mata as vizinhas. Então, isso de forma simples é o câncer. Ok? Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Sim? Vocês estão anestesiados? Ou só eu que estou anestesiado? De remédio. Oi? Eu posso almoço. É, mas não pode não. Fala. Qual é a função da região de satélite? Ai, a gente não tem muita certeza do papel dessa região, não. São regiões pequenas repetidas em várias vezes, tá? Dá uma diferença. Algumas pessoas dizem que é para marcar aquela eucromatina e heterocromatina, tá? Mas existem outras possibilidades também, outras hipóteses. Tudo bem. Então, agora eu vou retirar um monte de caixa daqui. São os modelos de hoje, que eu falei que a gente hoje ia ter muito. Para a gente passar a conversar sobre esses modelos, tá? Então, essas são as últimas, certo? Pronto. Está escrito aqui, está vendo? Para aumentar a fase 2. Esse é o segundo grupo. São muitas caixas. Modelos que, obviamente, cai na prova e a gente tem que desenhar, né? Pró-fase 2. Pró-fase 2. Aná-fase 2. Aná-fase 2. Pró-metá-fase 2. Junto lá de baixo, né? E teló-fase 1. Tá bom. Esse é do primeiro grupo. Colocar aqui. Só para me facilitar a vida, para a gente não se perder. Bem, qual que é a intenção? Você deve estar pensando aí, pô, meu, eu sei as coisas que acontecem na divisão celular. Eu, na realidade, aprendi isso várias vezes. Mas o que eu quero agora é que a gente passe a ver essa divisão celular com outros olhos. O que me interessa na embriologia é conversar sobre o papel da divisão celular como formador da variabilidade genética. Por que variabilidade genética é uma coisa importante na embriologia? Porque é a variabilidade genética que nos torna todos diferentes. E como todos somos diferentes, gente, quem está no celular, faça caridade de não ficar no celular hoje comigo, não. Aliás, dia nenhum, tá? Essa caridade para mim, me ajuda aí. Tá bom? Então, o que acontece? Essa diferença entre nós, podemos ver aqui que nós não temos ninguém igual. Alguns têm algumas características características que vão tornar essas pessoas mais adaptadas a algumas coisas e outras em outras, tá? Por exemplo, existem pessoas que têm um talento matemático maior do que os outros. Outras pessoas têm dificuldade até de fazer uma conta, né? Algumas pessoas têm características específicas dela e outras pessoas, outras. Por que que isso acontece? Porque nós somos diferentes geneticamente. Na realidade, no final, nós vamos ver nessa aula de hoje que ninguém é igual a ninguém. Tá? Por quê? Por causa desse processo que vocês estão vendo aqui, que eu vou começar a mostrar agora. E isso é o grande tchan da nossa espécie. Quanto mais diferente nós somos, mais saudável nós somos como espécie. Vocês conhecem um bicho chamado guepardo? Guepardo? Gato pardo? Chita? Não é? É aquele bicho, aquele felino lá da África, corredor. Ele é o bicho que consegue a maior velocidade correndo de todos. Ele consegue em torno de 100, 104 km por hora. Em um pique rápido, em linha reta. O que acontece? Para evoluir, evoluiu junto com ele, a presa dele. Lembra a história da cor evolução? A presa dele são as gazelas, principalmente uma gazela pequenininha, gazela de Thompson. Porque esse bicho, essa chita, é um bicho, é um felino muito magrelo e muito assim, muito delicadinho. Se olhar ela, você fala, nossa, ele é bem delicado, bem magrinho. Para conseguir dar aquela corrida que ele precisa. Ele vai correr para trás de uma presa que corre a 70 km por hora. Só que, a gazela tem um detalhe, ela corre em curva e ela salta para trás. No meio da corrida, ela consegue saltar, saltar para frente, saltar para o lado, saltar para trás. Então, esse bicho passa muito mais dificuldade. Não é sempre que ele consegue pegar a presa dele. Eu estou lembrando da chita, só para lembrar para vocês, que a população desse felino diminuiu muito. E ele tem sido, para os geneticistas, um mistério. Porque, à medida que foi diminuindo as populações, foi aumentando a consanguinidade. E aí, o que acontece, foi ficando tudo muito igual. Lembra aquela história de você não poder ter que evitar o máximo possível de se casar com o seu primo, primeiro grau? Porque, você está trazendo genes que são iguais, e se os genes são, você aumenta a chance de você ter doenças de genes recessivos. Então, um bicho que você tem uma população pequena, parente cruza com parente. e segundo os cálculos da genética populacional, esse bicho já deveria estar extinto há muito tempo. Continua vivo. A gente não sabe por quê. Ou porque tem outras coisas envolvidas, ou porque os cálculos da genética populacional não são extremamente perfeitos. Entenderam? Então, quanto maior a variabilidade genética da população, melhor para ela. Mais, capacidade ela tem. Imagina, a partir de agora, surge uma doença aqui. Lembra da AIDS? Pronto. AIDS. Vamos supor que a AIDS fosse muito pior do que ela foi, do que ela é. Vamos supor que a AIDS matasse todo mundo que pegasse AIDS. Ainda assim, nós temos em torno de uma porcentagem de alguns poucos por cento da população que é resistente a AIDS. Pessoas que entram em contato com o vírus e que não pegam a doença. Como isso? A gente não sabe. Tá? É óbvio, essas pessoas são objetos de estudo. Mas vocês estão entendendo? Essa pessoa tem umas características que são só dela e que vai fazer com que ela consiga sobreviver. Então, se todo mundo, 98% da população humana morresse por causa de uma doença como a AIDS, você ainda teria 2% que são resistentes e são capazes de repovoar o planeta. Por quê? Porque a nossa população, a nossa espécie tem essa capacidade por a gente ter toda essa variabilidade genética. Então, voltando para cá. Nós começamos com a intérfase, tá? Lembre-se, na intérfase você tem o S, o G1 e o G2. Se você for olhar uma célula intérfase, você vai ver uma coisa assim. A carioteca está presente, a membrana nuclear está aqui, ela é cheia de buraquinhos, tá? E você tem os cromossomos desenovelados lá dentro. Não dá para saber onde começa um e onde começa o outro. Além disso, existe aqui, uma orgadela muito importante. Ela se chama centríolo. Centríolo, normalmente, a gente tem um par só e eles ficam nesse arranjo aqui, em forma de T. O centríolo é muito importante porque ele serve para formar o citoesqueleto de microtúbulo dentro da nossa célula. Serve para transporte de coisas, para dar o formato celular, etc, etc. A gente tem, normalmente, um par só do lado do núcleo. Então, essa é uma célula típica em T. Ela está tendo o quê? G1, está crescendo, está tendo S, divisão dos citoplasma, divisão semiconservativa dos cromossomos e está tendo G2 e a gente não está vendo. Tá? Aí, o que vai acontecer? Nós, ela daqui, ela vai entrar na prófase 1. Deixa eu ver meu horário, ver se dá para a gente continuar, se a gente vai dar aquele intervalo. mais um pouquinho. Então, vamos entrar na prófase 1. Essa aqui? O que acontece na prófase 1? Vê bem, eu precisava que as meninas fizessem caixinhas que fossem diferentes umas das outras, para que eu pudesse mostrar para vocês na prófase 1. Tá? Então, eu pedi para fazer uma representação um pouco diferente de cada caixinha. Então, essa é a minha representação da prófase 1. Olha, eu tenho os cromossomos, homólogos, alinhados, está vendo? pareados. É um par verde com azul e outro é laranja com amarelo. O que aconteceu aqui? O par de centríolos, vamos dar um nome? Cuidado, hein? Vamos anotar aqui, para a gente não se esquecer. Cuidado. Eu tenho centrômero. O que é o centrômero? é essa região aqui, do DNA, aqui, o cromossomo, é essa região aqui, com a colinha para a gente. Eu tenho centríolo, que é o quê? Aquela organela, aquela organela feita por tubinhos. Lembra? Nove pares periféricos e um par central. Tá? Ele é assim, esse é um centríolo e o outro centríolo vai ficar aqui. Estou fazendo só um desenho, mais ou menos, tá? Tudo bem? Não estou preocupado com o número de pares. Tá? Tudo bem? Como é que eu chamo esse par? Então, esse é um centríolo. Esse aqui também. Como é que eu chamo o conjunto dos dois centríolos? Centrosomo. Tá? Tudo bem? Então, cuidado com os nomes. Centrômero, centríolo, centrosomo. Tá? Bem, então, o que eu vou mostrar para vocês? Oi? Fibro do fuso se liga ao centríolo. Ela surge no centríolo. E, só para lembrar, então, nós temos mais duas coisas, né? Então, você vai ter, ó, um esquema aqui, com o outro aqui, concorda? com o outro aqui, com o outro aqui, e, as fibras do fuso estão aqui, Tá? Então, fibra do fuso. Tá? Além disso, como temos fibras para tudo quanto é lugar, assim, para dar reforço para ele no posicionamento, a gente costuma chamar isso aqui de aster. Aster quer dizer estrela. Então, isso aqui é o aster. Tá? Além disso, aqui, só para terminar, eu tenho o quê? O cinetóforo. Um complexo de proteína aonde vai se ligar a fibra do fuso. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Guarda os nomes. Então, eu tenho o par de homólogos, dois pares de homólogos aqui, e o centrossomos já aqui, ó, duplicados. Um no polo, outro no outro. Por quê? Porque vai formar as fibras do fuso aqui, e esses cromossomos vão estar ligados a essas fibras do fuso. Tudo bem? Então, essa é a caixa que representa a prófase 1. Como é que eu vou saber se é prófase 1, se é meiose 1, se é meiose 2? Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver meiose 1, eu tenho quatro cores, ó, quatro cores. Toda vez que eu tiver meiose 2, eu tenho duas cores predominantes. Tá bom? Pronto. Vou deixar essa caixa aqui, da prófase 1. Agora, vamos passar a fase que vem seguinte, a chamada pró-metáfase 1. O que é esse pró-metáfase? Pró, quer dizer, antes. Antes da metáfase. Ou, se você quiser, pró-metáfase, é uma mistura de prófase com metáfase. O que acontece na metáfase? Os cromossomos ficam alinhados no meio da célula, na placa equatorial, não é assim? Na pró-metáfase, eles já estão ligados às fibras do fuso, mas eles não estão na placa equatorial. Eles estão encaminhando para a placa, para o centro. Então, a gente tem a pró-metáfase 1. Olha aqui, ó. Olha os cromossomos. Lembra? Era um verde com azul, o amarelo com o laranja. Olha que agora eles já estão com pedacinhos, tá vendo? O azul, o verde está com pedacinhos azuis, o azul com pedacinhos verdes, o amarelo com pedacinhos laranja e o laranja com pedacinhos amarelos. Por quê? Porque aconteceu na prófase 1, e a gente não conseguia ver, na prófase 1, aconteceu o crossing over, chamado também de permuta genética, chamado também de recombinação genética. O que que esse diálogo desse crossing over? Ao acaso, as cromax irmãs trocam pedaços, tá vendo? Elas vão trocar pedaços entre si. E aí, uma que estava nessa de cá, na azul, foi para verde. E um pedacinho que estava na verde, foi para azul. Você gerou variabilidade genética assim também, tá certo? Se você está trocando genes, aumenta a chance de você mandar um gene diferente para o outro cromossomo. Tudo bem? Tranquilo? Olha as fibras do fuso aqui. Como é que eu sei que esse é a fase 1, é a fase 1? Quatro cores, ó. Verde, azul, amarelo e laranja. Tem fibra do fuso? Tem. Se tem fibra do fuso, pode ser. Prometáfase, metáfase ou anáfase? Fibras do fuso de tamanhos diferentes, olha, essa é curta, essa é grande. Essa é curta e essa é grande. Então, toda vez que eu tiver fibras do fuso de tamanhos diferentes, eu estou falando de prometáfase. Quatro cores, prometáfase 1. Por que que está assim? Porque os cromossomos estão ligados às fibras do fuso, mas ainda não chegaram no meio da célula, no equador. Isso eu vou ver na metáfase 1. Olha aqui na metáfase 1. Olha lá. Igualzinho, está vendo? Mesmo esquema. Só que, olha, essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Ou seja, os cromossomos homólogos estão, pareados no meio da célula, que a gente chama isso de equador celular, ou placa equatorial. Tudo bem? Consegue separar um do outro? É só prestar atenção. Tá? Ok? aí eu vou para a fase seguinte, que é a chamada anáfase 1. Olha o que aconteceu na anáfase 1. separação dos cromossomos homólogos. Olha aqui, separação dos homólogos. Está vendo? Como eu consigo saber o que é anáfase? Fíbros do fuso? Tem. Quatro cores? Tem. Cadê os dois bracinhos? Eu não estou vendo. Na realidade, o bracinho está por baixo. Ele estava assim, não é? Quando você puxou, ele fez assim, ó. Então, ó, eu consigo saber, porque, ó, olha aqui, ó, eu tenho quatro cores, e se eu olhar de lado, eu vejo o bracinho. O bracinho aqui, o bracinho aqui. Bem, não é separação de cromáticos irmãos. Por que não é? Porque, olha, aqui é azul, aqui é verde, são cromossomos diferentes. Aqui é laranja, e aqui é amarelo. Então, são quatro cores sendo puxadas para as extremidades. Então, anáfase 1. E, por último, eu vou ter a chamada telófase 1. A telófase 1. O que é que eu faço na telófase? Na telófase, eu já vou precisar de duas caixas. Por que eu preciso de duas caixas? Por quê? Na telófase, vão ter duas coisas. Formação de duas células filhas, né? Na telófase, tudo aquilo que estava na prófase retorna. Quase tudo. E, ao final da telófase, eu tenho uma citocinese. Então, eu formo as células filhas. Então, vamos dar uma olhada na telófase 1. Olha aqui, ó. Telófase 1. Acabando, tá, gente? Aqui, ó. Duas células, está vendo? Cada uma com o representante do par de homólogos. Ou seja, o primeiro par que era verde com azul, um verde está aqui e o azul está aqui. O outro era amarelo, que está aqui, com laranja, que está do lado de cá. Estão vendo? Essa separação é casual, gente. Casual. Eu poderia ter diferente. Eu poderia ter o verde com laranja e, obviamente, o azul com amarelo. Então, ela é casual. E aí, para a gente saber quantas possibilidades existem de formar essa separação, a gente vai usar uma... Aquela... Lembra aquela análise combinatória? Vocês aprenderam lá no colégio? O que é análise combinatória? É uma brincadeirinha da matemática de formar conjuntos. O professor, quando te ensina, ele fala assim. Ele te dá os conjuntos e fala. Forme com esses elementos o maior número de conjuntos que você conseguir. Então, isso é a análise combinatória. Só que, quando ela vai ficando muito grande, com muita possibilidade de conjunto, a gente não vai formar os conjuntos. Mas a gente pode saber quantos conjuntos são possíveis de ser feitos. Sempre aos pares, né? Então, 2. Quantos pares eu tenho? 23. 2 elevado a 23 dá 8,4 milhões de combinações possíveis. Combinações possíveis. Ou seja, só com a separação dos homólogos aí, casual, eu consigo formar 8 milhões, quase 8 milhões e meio de células diferentes. Só separando ao acaso. Lembra? Essa separação é sempre casual. Ok? Tudo bem? Tá? Eu vou parar por aqui e depois a gente, no retorno, a gente fala sobre a... A gente vai colocar junto o cross e o over nesse processo. Tá bom? Eu vou só fazer a chamadinha. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vai continuar todo mundo, né? A gente combinou. Então, vou fazer o seguinte. A gente dá esse intervalo pra vocês poderem tomar uma água. No retorno, eu faço a chamada equivalente a essa primeira alfa. Aí, no final da segunda, quando a gente terminar às quatro da tarde, três e quarenta, eu faço a chamada equivalente aos dois outros blocos. Tá combinado? Tá? Então, vamos tomar uma água. e aí, por favor, Obrigado.